Música Agora via de regra a gente conta com uma colaboração muito participativa por meio de denúncias, por meio de informações 190, 181 no DDU, no Disque Denúncia Unificado E também diretamente aos nossos policiais, isso tem colaborado muito em aumentar a nossa eficiência contra o crime E também nós temos uma nova estratégia que na semana passada nós já colhemos bons frutos, que é a utilização do site do C-Block É o cblock.segurança.mg.gov.br, é um site governamental onde é possível, tem sido possível bloquear os aparelhos celulares furtados e roubados Então na última semana nós tivemos uma vítima que havia sido furtada, que nos procurou para desbloquear o aparelho A pessoa furtou, o aparelho foi bloqueado, não servia mais para nada E o autor do furto teve o bom senso de ir lá e deixar devolver o aparelho onde ele tinha se traído Jogou lá dentro do balcão do comércio da pessoa Não servia para mais nada, então ele acabou devolvendo É importante também ao cidadão ele sempre tomar os cuidados, as medidas de autoproteção Então é quando ele sentar numa mesa de um restaurante, ele não deixar o celular em cima da mesa ali Reservando o lugar dele, ele não conduzir o celular em bolso ali de trás da vestimenta Em local que possa ser visível para algum infrator Não ficar circulando com o celular, falando com o celular em vias que estiverem menos movimentadas Que ele observar que tem pouco movimento Então assim, são algumas medidas de autoproteção que ajudam a coibir esse tipo de furto e de roubo a celular